Você, qual é a sua expectativa aí pro primeiro mandar? Tá coçando, doido pra chegar logo dia 1º de janeiro pra você assumir, né? Na verdade, eu tô tentando emagrecer um pouco antes, porque o terno quase não tá cabendo, né? Rapaz! É, eu tô tentando... E você acredita que eu engordei 10 quilos na campanha? 10 quilos eu engordei. 10 quilos você engordou tomando água. E café você não toma. Eu tô comendo igual um louco, bolo, coxinha, e à noite bate ansiedade, eu vou lá e como umas 4 rosquinhas, 2 horas da manhã. Mas se você quiser, a gente arruma um terno emprestado com o deputado federal, Júlio César, que ele teve aqui. Não, peraí, peraí, é o Júlio César amigão meu, mas tá tão ruim assim. Não, é isso aí, às vezes o maniquí, porque você é mais alto e tal. E ele teve aqui, inclusive ele tirou uma foto com o Pedro pra ele, e ele se sentiu mais magro. Ah, é? Ele pediu. Meu Deus. É, tirar a foto com o Pedro pra se sentir um pouquinho mais magro. E deu certo. Deu certo. Deu, deu certinho. Mas assim, voltando pra sua pergunta, né? Eu sempre falei que a única coisa que eu queria era ter uma oportunidade pra poder mostrar para as pessoas que eu tô entrando na política, não só porque eu tenho o mesmo nome do meu avô. Porque eu quero fazer uma diferença nas cidades, eu quero fazer uma diferença na vida das pessoas. E agora, graças a Deus, eu vou ter essa chance pra poder fazer os projetos que eu tenho na minha cabeça poderem sair, né? Sair do papel pra elas poderem serem realizadas. E a minha prioridade é a questão da fome. Eu quero fazer todos os meus projetos pautados pra reduzir a fome no DF. Eu fiz muita campanha em muito lugar que chegou muita gente pra mim e falou assim, Joaquim, os meus filhos cresceram no pão e leite de Roriz. E hoje quem tá precisando são os meus netos. Tem muita gente que faz falta esse projeto. Tanto que é uma das prioridades que eu tenho, é voltar com o pão e leite. Eles vincularam o pão e leite naquele cartão, o prato cheio. Mas, por experiência de pessoas que me relataram isso, tem que ter um projeto que é mais semelhante com o pão e leite da época do meu avô. Por quê? Porque o prato cheio, infelizmente, isso acontece. Tem pai e mãe responsável que pega o cartão, em vez de comprar comida pros filhos... Vai na cachaça. Compra cachaça, compra cigarro e o filho passa fome. Isso. E o dinheiro tá lá pra poder sanar isso, mas ele utiliza da forma errada. Então, infelizmente, pra algumas pessoas, você não pode nem dar a opção. Tem que amarrar, né? Você tem que dar o pão e o leite pros filhos terem o que comer na mesa todo dia. Exatamente. Isso é uma das minhas prioridades. Não tem como vincular isso aos filhos matriculados numa escola? Tem vários jeitos que a gente consegue fazer um projeto desse, ter o objetivo final que a gente quer. Uma outra ideia que eu pensei era a criação de um cartão que ele só pode ser usado pra comprar pão e leite nas padarias e nos lugares que a gente faz o convênio. Mas a gente... Seria parecido com o cartão material escolar, né? Exatamente. Que a função é só essa. Nas papelarias conveniadas e aquele valor que só pode ser utilizado porque tem muita papelaria que vende outro tipo de outras coisas. Exatamente. Então é só pro material escolar. Isso. Eu digo isso porque é uma... Eu sempre ouvi essa crítica, né? Não adianta entregar o peixe, tem que ensinar a pescar. Então você vê, o cara que recebeu esse benefício do Roriz lá atrás, hoje os netos precisam. Quer dizer, você tem aí uma geração que... Passando por necessidade por décadas e décadas. Então, como quebrar essa corrente? É, assim, o que eu sempre falo que a gente tem que fazer? A gente tem que correr atrás pra arrumar o problema de hoje, mas a gente precisa ter uma visão mais pro futuro, porque não adianta trabalhar só o assistencialismo. A gente precisa trabalhar uma sustentabilidade pra pessoa conseguir crescer na vida e andar com as próprias pernas. Um dos meus projetos é dar o apoio pra juventude, pra ela poder conseguir se inserir no mercado de trabalho com mais facilidade, pra ela conseguir se inserir no mercado. Porque o que que acontece? Teve muita gente da minha própria equipe que falava isso pra mim. Eles falavam, Joaquim, não é por falta de qualificação que eu tô desempregado. Tinha pessoas da minha equipe formada em odontologia, formada em biomedicina, formada em direito, mas não conseguia arrumar emprego, porque as pessoas associam, infelizmente, juventude com incompetência. Tem gente que acha que o jovem não tem competência, não tem capacidade, não tem ideias. Pelo contrário, né? É, pelo contrário. E aí eles não conseguiam mostrar o seu potencial. Então a gente tem que fazer um trabalho pra esses jovens que estão buscando o primeiro emprego conseguirem demonstrar o seu potencial, porque depois do primeiro emprego, você consegue deslanchar, você consegue crescer na vida. Ou pelo menos a oportunidade ele tem, né? Exatamente. Lá na frente ele não pode dizer, eu nunca tive oportunidade. Não, você já tem. Exatamente. Né? Do que você fez com a sua oportunidade, isso aí depende de si. Livre arbítrio. Exatamente. Mas ele tem que ter aquela primeira chance pra poder crescer na vida. Se não, passa 10 anos e aí a pessoa, não, você já tem 30 anos de idade, você nunca arrumou um emprego, é porque você deve ser incompetente. É. E aí acaba... E acaba fazendo o que da vida? Aí o mundo do crime, ó. Exatamente. Braço aberto pra receber o carro. Tem filho, vai fazer o que pra botar comida na mesa? É. Vai fazer coisa errada. E isso é, hoje no Distrito Federal, é um grande problema. Hoje dentro do Distrito Federal você tem um entorno que crescendo desordenadamente a todo vapor. Inclusive a gente recebeu uns números de águas lindas, que no ritmo de crescimento de águas lindas, em 9 anos vai ultrapassar a capital goiânia. Olha só. Quer dizer, então, você tem vários fatores. A questão imobiliária, muita gente saindo de Samambaia pra ir pra águas lindas, por conta da especulação imobiliária ali ocorrendo. Claro, Samambaia tá crescendo, tá se valorizando. Com certeza. Tem os seus problemas lá. Toda cidade tem. Como toda cidade. Mas... E... Joaquim Rorim... Tchau. 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 Tchau.